Por favor, Tia En, eu quero ter os peitos grandes iguais ao da Luca. Mas é claro, minha querida, eu só preciso da sua voz. Algum tempo, depois... Ah, onde eu estou? Ahn? Meus peitos? Estão grandes? Que legal, eu não consegui, não sei o garotinho aí. Agora deixa eu contar para todo mundo. Não, eu não posso falar, eu estou sem voz. Uau! Uau! E aí, bonner,響け飛ばし 放課後のチャイム鳴り止む前に 駆け足で行こう 好きなことやるのが好き だから今の自分 好きになれる 一番楽しい ギター片手に 奏でる音に 高鳴る気持ち 私が最強 最強 We are rock, we are rock 笑いたきゃ笑えばいい We are rock, we are rock 響け私のメロディー We are rock, we are rock 全部さらけ出そう